Para aí. Amor, por favor! O que é, mulher? Isso é ruim! É nada, é algo! Vai, martingo! Olá, mozitas e mozitas! Aqui quem fala é o Mário Borges. Aqui é a Aiane Borges. E somos o casal mozinho lá do site www.mozinho.net Como está aparecendo aqui na sua telinha? Hoje a gente veio gravar um vídeo, gente, é uma tag que tá aí pela internet. A gente resolveu gravar porque nós somos desses. E essa mulher é pardinha que me abusa pra gravar esse vídeo. E essa tag, gente, é troca isso por isso. Vou desligar um pouquinho aqui com a mulher. É que ela só pensa em comer, ela quer gravar esse vídeo. É assim, ó. Aqui a gente tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí eu vou perguntar, eu vou vendar ele, porque aqui já tem a venda aqui, ó. Vendar o olho da pessoa, ele vai me vendar, eu vou vendar ele pra ver se ele troca isso por isso. Quando eu vendar, a Aiane faz a lenha-se. Vem saliente. É não? É não. Aí eu vou falar. Amor, você troca isso por isso? Se ele trocar, aí ele vai comer o que ele escolheu. Que pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Aí eu posso falar também, da cor ruim, você troca isso por isso. Mas eu não vou falar o nome dos produtos, gente. Eu vou falar só, você troca isso por isso. Tem várias coisas boas. Várias coisas. E várias coisas ruins. Vou mostrar aqui, ela vai dizendo o que que é. Aqui a gente tem brigadeiro, hum, coisa boa. Chocolate, pessoal. Quando eu falar brigadeiro, é chocolate. É, brigadeiro, todo mundo sabe o que é brigadeiro. Aqui a gente tem, esse negócio é um tal de anteparço de berigela com torradas. Isso aqui é muito bom, a gente ama. A gente tem também bicarbonato de sódio. Meu Deus, bicarbonato de sódio é horrível. Porque quem é que come bicarbonato de sódio sozinho? Aqui a gente tem maçã. Como vocês sabem, maçã é bom, né? Nesse aqui a gente tem sal. E também a gente tem açafrão. Nós temos cebola, meu Deus. Tomara que eu não tire cebola desse jeito. Cebola é gostosa, mas pra comer cru assim, tem muita gente que não gosta. A gente tem banana, que é coisa boa também. Também temos alho. Temos também essas bolachinhas aqui recheadas. Bolacha não, o que elas chamam de bolacha é biscoito recheado, gente. Biscoito recheado. Eu não gosto de biscoito recheado, então pra mim isso aqui é ruim. Pra ela é bolacha, o que ela chama é bolacha. E a gente tem limão, que é uma coisa boa. Não é ruim não, pra mim não é ruim não. E vamos começar por ele, né? Porque ele vai comer as coisas ruins primeiro. Mas o abraço é boa pra mim. Vamos usar isso aqui, gente. Isso aqui não dá de enxergar nada, porque tem duas partes. É preto e tem duas partes, tá? Agora vamos vetar o rosto dele. Você troca isso por isso? Aí o que você disser não, eu vou comer o que você tá. Se você disser não, você vai comer o que você não trocou. Não, eu quero isso que você tá na mão, primeiro. Ai, então a cabeça não tem sorte desse jeito. O que foi? Bom, gente, ele escolheu esse aqui, tá? Então eu vou colocar na boca dele. E é pra mim dizer o que que é. É pra dizer o que que é. Não é sal. É bem óbvio que não é sal, né? Isso aqui eu tive sorte, acertei na maçã. Agora que é a minha vez. Ai, meu Deus, socorro. Ah, não, amor, por favor. Fecha o olho. Você quer essa, primeira, ou essa? Meu Deus, que desigual risa. Deixa eu ver. Eu quero trocar. Não. Vou dar mais uma chance. Para, por favor. Não, eu não quero trocar, não. Ou eu quero trocar. Eu troquei. Você quer a outra que você não tem, tem certeza. Isso tá com cheiro de cebola, bebendo aqui. Olha que uma chance. Eu troquei, amor. Pois? Ai, gente, o pior é a gente ter que comer com esse negócio vedado na cara. Você vai comer e dizer o que é isso. Amor, não bota um pedaço grande, se for coisa ruim, viu? Bota só um pedacinho. Abra a boca. Tem água aqui, né? Não dá água. Abra a boca. Tem que comer ligeiro. Tem que comer ligeiro. Ai, eu troquei. E o que? A outra era a cebola, não é? Gente, é brigadeiro. Outra é óleo. Amor, você me deu uma colher muito pequena. Você troca isso por isso? Troco. Tem certeza? Certeza ou não saluda? Certeza ou não saluda? Certeza ou não saluda? Bota aqui no meu dedo. Abra, eu tô tensou. Sério, né? O que é isso? Banana. Eu tenho sorte, gente. A outra coisa que eu tinha pegado era o bicarbonato de sódio. Ah, não. Minha vez, eu tô com isso de novo. De novo eu. Tem certeza que não tá vendo nada? Tenho certeza. Para aí, fica aí. Vai. Agora vamos. Vamos. Então, você vai querer isso ou isso? O primeiro. Eu troco isso por isso. Ou o segundo. Eu quero isso. O primeiro. É. Abra a boca. Ah, não. Abra a boca. Não. Abra a boca. Abra a boca. Você troca isso por isso? Sim ou não? Troca. Meu Deus, socorro. Abra a boca. Misericórdia, senhor. Não diz que é uma coisa ruim. Abra a boca. O que é isso? Não. Torrado quando você faz bran gelar. Já tá sem graça que nós estamos acertando tudo isso. Nós estamos comendo coisa boa. Amor, você troca isso por isso? Troca não. Tem certeza? Absoluta. Eu sei que é uma coisa ruim. Deu merda. Agora deu merda. Abra a boca. Já senti que é coisa ruim porque ela começou a sorrir. Abra a boca. Ah. Mastigar. Cebola. Eca. Gente, cebola, eu não acho cebola ruim. Você não acha? A questão da cebola é que ela fede depois. Ela dá uma uada da merda. Você tá chorando, amor. Não, porque tá apertado de olho. Ela tá. A cebola, ela dá um mau alto e também você peida, sabe? Amor. Quando você peida, é um peido mesmo fedorinha. Você quer o primeiro, a primeira coisa ou a segunda coisa? Eu quero a segunda. Ela quer a segunda coisa. Meu Deus, socorro. É... Ai. Então... Não. Abra a boca. Abra a boca. Abre mais. Vai, come. Bicarbonato de sódio, gente. Não dá um homem da água. Ah, eu vou cuspir. Com um pouquinho. Vai, come. Será que a gente morre, se não é isso? O que foi? Ela saiu com uma cara feia daqui quase morrendo. Gente, deve ser ruim, estranho. Eca. Gente, era o que eu não queria tirar. Ela acertou no Bicarbonato de sódio. Amor, você troca isso por isso? Troca um. Tem certeza? Aham. Eu quero o primeiro. Você viu, gente? A gente escondeu ele. Ah. Só ia falar pra mim. Gente, isso é ruim. É, amor. Aquele negócio de botar no tempero de... Comida. Ô, o bico, gente. Amor, eu vou estar vermelho. Vai lá cuspir. Não pode não, adorei. Amor, você rodou. Reunhei só um. Agora, gente, é mais a última vez aqui. Pra ela agora, mais uma vez. E acabou. O que começou foi você ou foi eu? Foi você. Então, começou por mim e termina com ela. Pra ser gente. Certinho. O primeiro ou o segundo? Eu quero o segundo. Ela disse que quer o segundo, pessoal. Então, abra a boca. Não, você fala abri a boca, eu acho que é. E os outros, gente, ela não engoliu, porque ela nem sabe se podia engolir. Agora, esse tem que engolir. Que pode. Abre a boca. Hum, isso é de alho. Tira um pedaço. Tira um pedaço. Ah, não. Tira um pedaço. Martiga. Aí, martiga. Isso. Isso, martiga. 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 Mandou o pedaço. Mas, não, não. Martiga igual. Tem que escura. Quero comer. Martiga. Para aí. Não. Amor, por favor. O que é, mulher? Isso é ruim. É nada. É alho. Vai, martiga igual. Ela chorando. Isso aqui é para pagar, porque um tempo ela me depilou. Bem aqui, ó. Rancou aqui, perda em mim. E eu fiquei chorando. Agora eu me descontei dela. Agora eu me vinguei. É a vingança. Amor. Meu Deus. O que é ruim? Eu sou o menino, sabe o que? Quando minha mãe botava mastruz com leite e alho, velho, dentro para eu me tomar, dizendo que era bom para a gripe. Meu Deus, mas é ruim. Eca. E a homozinha da albeia. Foi bom. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrar por aqui mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, gente. E dela chorando. Meu Deus, mas ralha é ruim demais. Se você tiver gostado do vídeo, já deixa o seu gostei aí. Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Seu mal adianta me beijar. Chorou ela de verdade, gente. Deixa o seu comentário aí abaixo, tá? Falando o que vocês acharam do vídeo. Ai, gente, mas ralha é horrível. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo pra dar maninho. Tchau, tchau. Tchau. Sai pra lá. Agora vai escovar esse entende que tá perdendo. Vou escovar, não vou comer. Você hoje não é minha esposa. Por hoje. Amanhã você quer, né? De noite. Mais tarde. Vem, só a frente. Ah, agora a mel. Vai tirar o rosto do lado. Ah, ok.